Fala aí galerinha que curte o meu canal, estamos aí com mais um vídeo, um pouco diferente, bem rápido, estou aqui no meu celular e estamos concluindo mais um curso, estou estudando espanhol, estou em um nível bem avançado e resolvi terminar o curso do Duolingo Indico para vocês, curso muito bom, onde você pratica a sua fala, a sua escrita, a sua leitura e a sua audição, é um curso bem completo, bem longo e eu consegui concluir, vou estar mostrando para vocês aí em seguida, essa é a última lição e assim que eu concluir eu vou estar mostrando para vocês aí que eu fiz o curso por completo, todas as lições completas, então vamos lá. O curso concluído O curso concluído